O que vai salvar através do plano medicar essencial? O grupo medicar, as ambulâncias, que são os hospitais sob rodas, a agilidade de toda essa equipe. E se precisar fazer um acompanhamento, uma consulta agendada no consultório, você terá descontos com a clínica medicar. Que é no centro de Ribeirão Preto, você pode fazer exames, mais de 20 especialidades como otorrino, neuro, ginecologista, pediatra e muito mais. O plano medicar é ideal para aquela pessoa que não tem o convênio médico. E também para complementar a sua proteção se você, de repente, tiver o plano de saúde. As meninas da medicar estão esperando agora o seu telefonema. Está aí na tela, 0800-940-0470, medicar essencial. Vamos caminhando, é hora de falarmos do pisos. E você já sabe a qualidade, o melhor preço, é na Capitão Salomão, no Faria. Há 36 anos, acompanhando as maiores tendências do mercado, a Pisos Faria oferece o que há de melhor em revestimentos, pisos e porcelanatos para Ribeirão Preto e toda a região. Confira só as ofertas desse mês. Revestimento ideal e clean, apenas R$ 19,90 ao metro quadrado. Porcelanato Delta Madri Block 84, apenas R$ 49,90 ao metro quadrado. Com entrega rápida e o maior estoque da região. A Pisos Faria fica aqui na rua Capitão Salomão, 429, esquina com a Silveira Martins. E o melhor, agora com o estacionamento próprio. Corre pra cá, vem. Vamos pra Pitangueiras. Pasme, senhores. Senhoras que estão assistindo o nosso programa. O filho esfaqueou a própria mãe, deixando ela em estado gravíssimo. No dia do aniversário dela. Acompanhe a matéria com Desirê Teixeira. A família estava reunida em uma área de lazer no bairro Gumercindo 2, em Pitangueiras. O jovem foi até a casa da avó e teria discutido com o primo. Momento em que ele voltou até a área de lazer e buscou uma faca. A mãe dele viu e tentou retirar a faca que estava na mão dele. Mas, após ter feito uso de bebida alcoólica, ele desferiu um golpe que atingiu o pescoço da genitora. Com a agressão, o cabo quebrou e a faca ficou alojada no pescoço da vítima. Ela passou por atendimento na Santa Casa da cidade de Pitangueiras, mas devido ao ferimento grave, ela foi transferida ao Hospital das Clínicas Unidade de Emergência, em Ribeirão Preto. Era aniversário da vítima, que completou 44 anos. Ela passou por cirurgia nessa madrugada, mas continua internada em observação. Segundo familiares que preferiram não gravar entrevista, o filho dela, de 16 anos, não tem histórico de violência. Ele foi apreendido pelo ato infracional e encaminhado à Fundação Casa. O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio. De Pitangueiras, com imagens de André Ramachote, Desirê Teixeira, para o programa do Léo. Está aí a Desirê trazendo essa notícia trágica para todos nós. Segundo a Desirê apurou, ele não teria passagens policiais, um histórico de violência. Mas, gente, aí de repente, quando chega uma ocorrência, tamanha a gravidade como essa. Tem atorantes também que dizem, na lei, que a tipificação do crime contra a mãe, contra a genitora, a pena aumenta. E é provável que isso aconteça com esse rapaz, que esfaqueou a própria mãe, que agora está correndo. E a gente sabe que o estado dela é muito grave. Médicos, todos, a família em oração, para que ela se recupere depois de ser agredida pelo próprio filho. Triste demais. 13 horas e 17 minutos. Me chega agora. Nós estamos com duas situações que acontecem neste momento. A primeira, você já sabe, que é o caso do carro, acidente agora. Coloca a imagem do carro na rodovia Anhanguera, é isso? Acidente, neste momento, são as primeiras imagens que você já acompanha. Eu estou tentando falar com o doutor Rodolfo, responsável pela pasta de homicídios de Ribeirão Preto. Vocês se recordam daquela história de uma mulher que acabou esfaqueando o companheiro e matou ele? Depois ela se apresentou, toda machucada na delegacia. Tem novidade deste caso. Eu queria a imagem dela no dia do depoimento da entrevista. Isso, Túlio. Tem novidade deste caso. Ela alegou legítima defesa. A princípio, o delegado não acreditou nessa história da legítima defesa. Essa mulher, lembra lá no Ribeirão Verde? Atenção que vai ter novidade neste caso. Fica com a gente aí ao vivo. Eu estou tentando o contato com o doutor Rodolfo para ver se ele fala com a gente e traz informações do que houve de avanço nessa ocorrência. Doutor Pedro, chega. Chega com a gente para falar da Sempre Sorrindo. Às 13h19, boa tarde. Muito boa tarde, Igor. E a todos vocês que acompanham o programa do Léo. Eu sou o doutor Pedro e falo das clínicas Sempre Sorrindo. Nós somos referência em Ribeirão Preto e toda a região. Atuamos com profissionais altamente capacitados para atendê-los em todas as áreas da odontologia. Então, começo de mês já está aí. Começou para você que quer começar com um sorriso novo. Nós fazemos limpeza, restauração, clareamento para você que quer colocar as facetas de porcelana. E para você que perdeu um, dois ou todos os dentes. O nosso tão sonhado implante dentário. Eu, doutor Pedro, sou responsável por essa parte dos implantes dentários. E trago para vocês hoje um caso de protocolo duplo. Como vocês podem ver, o paciente se encontrava nessa situação, não tinha dente na parte superior. E na parte inferior estava com uma prótese desfavorável. Então, fizemos um protocolo duplo. O que seria isso? A instalação de implantes tanto na parte superior e na parte inferior. E após três dias da instalação desses implantes, nós colocamos uma prótese fixa parafusada sobre esses implantes. Devolvendo a estética, a qualidade de vida para o nosso paciente. E esse sorriso, como vocês podem ver. Então, se você se encontra nessa situação, conhece algum amigo, familiar também que está nessa situação. Vá até uma de nossas unidades, nos procure. O WhatsApp está aqui embaixo na tela. E eu, doutor Pedro, fico na rua São Sebastião, número 614, no centro de Ribeirão Preto. Já estou saindo daqui do estúdio. Já estou indo para lá, aguardando você para você realizar o sonho do seu tratamento odontológico. Porque, afinal, a vida é feita de sorriso. E disso, a gente entende. É com você, Igor. Obrigado, doutor Pedro. Fanda sempre sorrindo aqui em nosso programa. É a hora de falarmos da melhor internet, melhor provedora. À disposição de Ribeirão Preto, cidades da nossa região. Conheça e venha para o time NICNET. 358-0015. Internet com qualidade. À sua disposição. Com o melhor preço. É NICNET. Para quem trabalha em casa, uma boa conexão é essencial. E por isso, a NICNET é a internet que você precisa. E com ela, você tem 800 MB para baixar ou enviar arquivo da forma que quiser. E ó, a instalação é grátis, hein? E os equipamentos já chegam prontinhos para você usar na sua casa. E para contratar, chama a galera lá no WhatsApp. 16-35-18-0015. NICNET. A internet que você precisa. Tá aí o recadinho da NICNET para você. 358-0015. A internet com qualidade. 13 horas e 21 minutos. Vamos caminhando agora para Cravinhos. Imagens e matéria, inclusive, com a vítima, que teria sido esfaqueada. Uma briga de vizinhos. Acompanhe a matéria. Vem comigo, Rodrigo Galani. Vamos para Cravinhos. É notícia no Léo. A Dilson Gonçalves Coelho, de 50 anos, teve cortes na testa. Passou por atendimento médico e já voltou a trabalhar na oficina mecânica. Ele e o vizinho, Gustavo Carniel, de 36 anos, ficaram feridos após uma discussão na rua Henrique Fernandes, no Alvorada. Gustavo foi atingido no abdômen. Tudo começou aqui nesta casa, quando um casal que mora aqui ligou o som alto, ontem por volta das 10 horas da noite. De acordo com o boletim de ocorrência, o barulho incomodou os vizinhos. Dois homens vieram até aqui e pediram para o homem e a mulher diminuírem o volume do som. Porém, sem sucesso, houve uma discussão entre os três homens. Houve luta corporal. A mulher que mora aqui, identificada como Milena Rosário, de 25 anos, pegou uma faca e foi para cima das duas vítimas. Logo depois do crime, o casal fugiu e ainda não foi preso. Os dois homens foram socorridos para hospitais aqui da cidade. Tudo começou com os vizinhos, que já eram 10 horas da noite. Eles estavam com o som alto. Os vizinhos chamaram a polícia. A polícia veio até o local. Não é a primeira vez que eles atrapalham o sono, o sossego, porque a gente quer dormir. Já era 10 horas da noite. Nesse meio tempo, houve a discussão entre os vizinhos. Os vizinhos foram lá pedindo para eles abaixarem o rádio. Não abaixaram. E houve uma briga entre eles. Um está internado no HC. Os dois precisam trabalhar e a gente não sabe o que a gente faz. O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio. Testemunhas e familiares das vítimas pedem por justiça. E a gente quer justiça. Quer que os dois paguem pelo que cometeram. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo. Segundo a gente acompanha e testemunhas nos revelam, que as vítimas são pessoas do bem, que não gostam de confusão, brigam, nada disso. Só que foram incomodadas. Isso atrapalha. Quem é que aguenta o som alto, o som pesado, depois de um certo horário? E isso me parece ser constante. E aí, infelizmente, termina com essa tragédia, com duas pessoas que foram esfaqueadas. E já já nós temos detalhes, daqui a pouquinho, de um caso que aconteceu aqui no Heitor Rigon, região norte de Ribeirão Preto, onde uma mulher foi esfaqueada por 18 vezes. Esse é o momento do socorro, do resgate. Cadê o relógio, Thuleão? 13 horas? 13 e 25, viu, Igor? Ao vivo, Dinobar Nascimento, fala do consórcio. Pois não, Dino, boa tarde. Boa tarde, Igor. Boa tarde, meu povo. Olha, eu quero falar com você que quer realizar o sonho de ter um carro, com parcelas que cabem no seu bolso. A partir de R$ 255,50 é o plano reduzido, uma carta de crédito de R$ 35 mil, mas nós temos também de R$ 40 mil, R$ 50 mil, R$ 80 mil, R$ 100 mil, R$ 200 mil. Você quer comprar um caminhão aí, ou uma van, ou até mesmo ônibus? Nós temos as menores parcelas do Brasil. E um detalhe, se você não tem dinheiro para dar lance, você pode usar parte do crédito para você ofertar de lance. Nós já estamos no quarto mês do ano 2024. E você não tomou a decisão ainda de adquirir a sua casa própria? Olha só, gente, planos também que cabem no seu bolso. A partir de R$ 390,00 mensais, você pode construir, reformar, comprar um terreno, um apartamento novo, uma casa nova. Também pode dar a tua casa como lance, o seu terreno como lance. Não perca essa grande oportunidade para realizar o sonho da casa própria sem pagar juros. Mas o que eu tenho que fazer, Dinomar? É ligar agora, 163966-6900, ou no WhatsApp, que é muito fácil, 992929200. Quer ir pessoalmente no nosso escritório? Olha o endereço aí na sua telinha. Avenida Dom Pedro I, 1587, esquina com a Rua Rio Branco. É muito fácil você chegar aí no Dinomar Consórcio. Dom Pedro I, 1587. Anotou o nosso WhatsApp, 16992929200. Dinomar Consórcio, sonhar é bom. Realizar é melhor ainda. É com você, Igor. Obrigado, Dino. Vamos até o Heitor Rigon. Coloque imagens. Aluísio Bernardes traz detalhes para a gente. Pois não, Aluísio? Uma mulher que ficou gravemente ferida após ser esfaqueada no último sábado, lá no bairro Heitor Rigon. Segundo testemunhas, Igor, o principal suspeito é o companheiro dela. A mulher teria levado 18 facadas. Uma equipe do SAMU fez o resgate e ela foi levada para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, onde permanece internada. O estado de saúde dela é grave e o autor acabou fugindo, viu, Igor? Está aí imagens desse fato gravíssimo. A mulher esfaqueada por mais de 18 vezes. A gente vê que a tentativa, a vontade deste homem era matar essa mulher. Tentativa de feminicídio. E ele acabou fugindo do local. Por coincidência, sábado à tarde eu passei pelo Jandaia e estive também ali no Heitor Rigon, conversando com as pessoas, ouvindo, e foi muito próximo do horário que aconteceu essa ocorrência. O que eu faço agora, hein? Ah, eu quero conversar com você que de repente tem aquela dificuldade no caminhar, vai subir uma escada, sente dor. Ninguém merece conviver com dor todos os dias, né? E a gente apresenta, está aí, ó, na tela, a imagem, o Flex Gold. Este é o telefone que você pode ligar 4042 0778. Não vamos deixar mais a dor estragar o dia a dia, não. De jeito nenhum, a gente chega com a linha Flex Gold. A primeira solução é o Flex Gold Especial Pack, composto por colágeno tipo 2, mais vitaminas. Atenção para oportunidade. Você vai comprar uma unidade, Thaís? Comprou uma, o que vai acontecer? Você vai ganhar outra. Também tem a novidade, o Flex Gold Arth, que é conhecido por sua ação anti-inflamatória. O que é que é que tem, Igor? O Flex Gold Arth, curcuma, magnésio, tudo em um só produto que irá acabar com as dores, que atrapalham a sua rotina. Entre em contato agora. Eles entregam na sua casa, no seu trabalho, na nossa região. O telefone está aí. Ou você vá direto à Drogaria São Carlos, não perca tempo. Abre a câmera do seu celular, mira no QR Code, que está aí na sua tela. É só apontar a câmera. Você vai cair direto no WhatsApp da Drogaria São Carlos. Ribeirão Preto e região, ligue agora 4042-0778-FLEX-GOLD. Eu já tenho a Thaís, hein, com informações desse acidente na rodovia em Anguera? Pois não, Thaís? Traz detalhes pra gente. Muito boa tarde. Esse carro ficou com a frente completamente destruída após bater atrás daquele caminhão que está logo ali na frente. Dentro do automóvel tinham duas pessoas. O motorista não teve ferimentos e um passageiro. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser levado para um hospital. Quem fez o socorro, o resgate, foi a concessionária que administra o trecho. Segundo testemunhas, os dois veículos estavam pela rodovia em Anguera, que na altura do quilômetro 275, sentido capital interior, quando houve a batida. Os motivos ainda estão sendo apurados pela polícia. O pessoal da concessionária está aqui no local também pegando informações, né? Pegando informações do que teria acontecido, os motivos deste acidente. Trânsito por aqui. Uma das faixas, a faixa da esquerda, está interditada até o término do trabalho dos socorristas. Quem passar por aqui, o motorista precisa redobrar a atenção para que outros acidentes aconteçam aqui neste local. Obrigado, Thaís. Direto da rodovia em Anguera, a gente acompanha imagens. Vamos para a Franca. A Luísio também teve ferimentos provocados por golpe de faca. Imagens direto de Franca, pois não, Bernardi? Faca Facão. Uma mulher de 47 anos, viu, Igor? Que foi vítima de violência doméstica pelo companheiro na tarde também do último sábado, lá na Vila Duque de Caxias. É a região central de Franca. O homem atingiu a mulher com um golpe de facão na cabeça, provocando um corte no couro cabeludo. A vítima estava consciente ao ser socorrida pelo SAMU e foi encaminhada ao pronto-socorro. O companheiro da mulher também fugiu do local, mas acabou sendo surpreendido pela polícia militar que o abordou na porta de casa. O suspeito foi conduzido até a central de polícia judiciária. 13 horas e 31 minutos. Está aí Franca também sendo notícia em nosso programa. Você que está acompanhando o programa do Léo e precisa dar aquela... fazer a pintura na sua casa, sabe que muda tudo? O astral, inclusive, chegou em Ribeirão, a Zevedo Tintas. Boa tarde para você que está aí acompanhando o programa do Léo. Hoje eu estou aqui na Zevedo Tintas, da Avenida Dom Pedro I. Aqui é a loja preferida dos pintores. Então vem comigo conhecer. Aqui na Zevedo, o cliente encontra toda a linha de tintas da Coral, inclusive esse produto aqui, que é o Coral Bem-Estar Proteção Antimosquito. Excelente para deixar a sua casa protegida contra o mosquito por até dois anos. Ficou interessado? Então passa aqui na Zevedo Tintas. Anota aí o endereço. Avenida Dom Pedro I, 675. Ou em uma das três lojas aqui em Ribeirão. A Zevedo Tintas, especialista em tintas desde 1998. Vem pra cá. A novidade do caso daquela mulher. Cadê a imagem do dia que ela concede uma entrevista coletiva? Ela alegou legítima defesa por ter matado o companheiro namorado. Pois não, Aloysio? Pois é. A Brenda Caroline Pereira Xavier encorreu na conduta prevista no artigo 121 aí. Então o delegado optou e pediu pela prisão preventiva aí dela. Aguarda a decisão judicial. Aguardando a decisão judicial. Nós tentamos inclusive contato com o doutor Rodolfo, viu Igor? Estava trabalhando nesse caso e agora há toda uma mudança nessa história. Eu me lembro que os familiares do corretor de imóveis, né? Dias desses eu encontrei com alguém ali na região da Vila Virgínia que era muito amigo do corretor Igor. Precisa fazer justiça nesse caso. Nós estamos acompanhando e monitorando e a polícia também. A polícia, através do processo de investigação, encontrou elementos que descartam a legítima defesa e caracterizam o crime de homicídio. Foi esse, inclusive, artigo relatado pelo Aloysio Bernardes. E o que faz com todo o processo de investigação? Doutor Rodolfo, com todos os elementos que ele tem, que ele teve acesso no aparelho celular, inclusive. Ele pediu a prisão preventiva da mulher. E aguarda agora a decisão da justiça. 13 horas e 33 minutos. O Savaíago tem grandes ofertas, promoções incríveis pra você. Operação Preço Baixo, Savaíago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savaíago. Ofertas imperdíveis pra você. Vejam Camil, no Savaígane, R$ 6,98. Costela Minga, R$ 16,90. Detergente, IP, Foise 15 cada. Molho Esteladoro, apenas R$ 1,29. Café Brasileiro, R$ 11,90. No nosso cartão. Operação Preço Baixo, Savaíago. São muitas ofertas. Aproveite. Ô, Thaís, eu falei que mês de abril chegou, que eu vou pra casa doenta e no mês de abril tem o quê? O maior rodeio do interior do Brasil. De 20 a 30 de abril. Já percebeu que a gente tem um Q diferente? Ou melhor, um R. Ah! Um R carregado é o R forte, que carrega diversão e até o amor. É um R raiz, sertanejo. Uma letra com energia própria. A nossa curtição tem R. De Ribeirão Rodeio Music. Partiu? Tá aí de 20 a 30 de abril, Ribeirão Rodeio Music. Calma, eu sei que você tá perguntando, porque eu escuto você falar aí. E o meu convite, Igor? Não vai ter sorteio? Tamo preparando novidades pra vocês também estarem com a gente no Ribeirão Rodeio Music. Sei que vai ter muito show, vocês viram aí. Tem Ana Castelo, tem Alok, tem pra todos os gostos. Jorge e Matheus, tem que preparar, porque a gente amanhece lá no Ribeirão Rodeio Music. Tem Gustavo Lima, que diz que vai fazer um show, o Gustavo esteve em Limeira semana passada, retrasada. E aí conversando, ele falou, se prepara que Ribeirão... Ele falou, leva o óculos escuro, hein? Ele disse que vai fazer um showzaço aqui em Ribeirão Preto. Assim a gente espera o Gustavo Lima. E agora, hein? Tem mais um caso. Imagina que a gente tem quase que meia hora já de programa, né? E muitas ocorrências de pessoas, mulheres esfaqueadas. E foi mais um caso, desta vez, na cidade de Serrana. Continua internada aqui na unidade de emergência do Hospital das Clínicas e em estado grave a mulher que foi esfaqueada pelo companheiro em Serrana. Esse crime foi no bairro Chavans na manhã do último domingo, esse fim de semana. De acordo com o moletim de ocorrência, Thelma Silva Soares, de 43 anos, foi esfaqueada por várias vezes nas regiões do tórax, pescoço e axilas. O autor é o companheiro dela, João Paulo Pereira Cruz, de 39 anos. Ele confessou o crime e contou aos policiais que teria ficado nervoso após uma discussão entre ambos. O motivo da briga seria porque ele teria pedido dinheiro a ela, 100 reais. Mas a vítima negou e aí foi esfaqueada por várias vezes. O autor ainda disse que ambos teriam usado drogas e também ingerido bebida alcoólica no momento do crime. Vizinhos viram e chamaram a PM. João Paulo tentou fugir, sentido a rodovia Abrão Assede, mas foi preso pela polícia militar. A perícia, a polícia científica, foi até o local e apreendeu duas facas e também encontraram roupas sujas de sangue pelo local. O homem passará por audiência de custódia. Esse crime foi registrado como feminicídio e agora é investigado pela polícia civil. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo. Aí a Thaís trazendo esse caso que aconteceu na cidade de Serrano. A gente observou que facas foram apreendidas, marcas de sangue na parede do imóvel onde aconteceu essa confusão. E a mulher ferida também com muita gravidade. 13 horas e 38 minutos. É hora de falarmos do Berilife, que é 100% natural. Quem é que não deu aquela exagerada? Deixa eu mandar um abraço para a mãe do meu amigo, volta aqui, meu amigo Xandinho. Inclusive, eu até encontrei o Luiz lá em Gravinhos. Coloca a foto do Luiz, por favor. Eu vou falar na sequência que tem tudo a ver com o Berilife. Olha o Luiz aí, um abraço. Nós encontramos o Luiz lá em Gravinhos. Ele não perde um dia o programa. E está aí o abraço que eu havia prometido para o senhor. E por que eu falei? A mãe do Xandinho que temperou uma leitoa para a gente ontem. Ficou uma delícia. Mas, Igor, e aí? E aí que a gente começa hoje? Porque ontem é leitoa, exagera daqui, dali. E aí você fala, como é que vai começar a semana? Começa com o Berilife. Que é 100% natural. Vai fazer aquela limpeza. Por exemplo, teve toda a louça para arrumar ontem. E vou contar para você. Adivinha para quem que sobrou? Você foi embora, né, Thaís? Vai todo mundo embora. Agora a esposa falou, agora a louça é sua. Aí o que aconteceu? Era 8 da noite que eu assisti o jogo do Santos. E torci muito para o Santos. Ficaram do meu pai e do meu saudoso vô. E aí eu dei aquela cochilada. A mulher falou assim, você vai lavar a louça. Foi 10 e meio, acordei e fui lá e deixei tudo limpinho. E aí o que faz com o detergente? Você limpa tudo, você lava tudo. Fica tudo limpinho, não fica? O Berilife faz isso no seu organismo. Para você ter uma vida mais saudável. Você que está sofrendo com ácido úrico, refluxo, gordura no fígado. Conheça o Berilife. 14-997-97-64-71. Caso você tenha alguma dúvida. Conheça o Berilife, mas você encontra... Pode deixar comigo aqui. Não precisa coar, não precisa ferver que eu vou dar uma lida. Que barretos, na ultra popular. Falei de cravinhos, falei do Luiz. Na Eri Farma você encontra, viu Luiz? O Berilife 100% natural. Vamos com a Gabi. É hora de falar da Ribinites 13 e 39. Nova estação pede looks novos para você arrasar na confecção de peças casuais para uma ocasião especial ou mesmo para o dia a dia. A Ribinites conta com inúmeras opções e novidades. Dá só uma olhada. Tecidos casuais são sempre uma ótima pedida para desenvolver peças lindas, versáteis, fáceis de usar, com tecidos que valorizam o seu corpo e a sua silhueta. Aqui na Ribinites você encontra leses, linhos, lisos estampados, viscose, sedas, crepes e muito mais. Deixamos em destaque hoje para mostrar para vocês a nova coleção de tweed e linhos que são uma forte tendência nessa estação. Inclusive o linho risca de giz, maravilhoso. Nossa equipe conta com profissionais capacitados para te atender e ajudar a escolher os melhores tecidos para confeccionar o que você desejar. Venha hoje mesmo conhecer a nova coleção outono-inverno aqui da Ribinites Tecidos, que fica na Avenida Saudade, número 1058. Corre pra cá, vem. Teve acidentes lá no Manuel Pena. Três pessoas ficaram feridas. Túlio, traz detalhes pra gente. Quando nossa equipe chegou, as vítimas estavam sendo socorridas. As duas motocicletas bateram de frente. O acidente aconteceu na noite de sábado, na marginal da rodovia Antônio Machado Santana, próximo ao viaduto, entrada do bairro Manuel Pena. O casal que estava em um dos veículos e o outro motociclista sofreram ferimentos no fêmur e precisaram de socorro. O corpo de bombeiros, USA e SAMU, foram acionados e atenderam duas das vítimas em estado grave. Por uma hora, a faixa da direita, sentido Novo Shopping, precisou ser interditada. A mulher foi encaminhada para o pronto-socorro de um hospital particular e o companheiro, a Santa Casa. Já o outro motociclista foi resgatado ao Hospital das Clínicas Unidade de Emergência. As causas do acidente serão investigadas. Com imagens de Antônio Damasio, Túlio Miguel, para o programa do Léo. Três horas e quarenta e um minutos, acidentes que aconteceram ali na entrada do Manuel Pena. Eu tenho recebido muitas mensagens durante o final de semana e hoje também, que me parece que não está funcionando o telefone para atendimento do Hospital de Serra Azul. Há um posicionamento da Prefeitura em relação a isso? Seria interessante a gente, de repente, mandar uma equipe lá para saber o que é que está acontecendo. Não é? Porque é muito sério. As pessoas querem acionar a ambulância, alguma coisa nesse sentido, e não estão conseguindo. O que me chega é que o telefone lá não está funcionando. E aí, como é que faz para um momento de resgate? Eu não sei se confirma, Luiz. Chegou até que uma mulher, precisando de ajuda, ligando e ligava para o hospital passando mal e nada de socorro, porque o hospital estava sem o telefone. E a mulher, me parece, acabou morrendo. É isso? Vamos acompanhar essa história em Serra Azul, por gentileza. Tem muita gente nos avisando aí também. Obrigado às pessoas que acompanham sempre o nosso programa. Vou direto para a Assis. Recadinho para você. É momento que a gente fala de quem está fazendo aniversário. Quem é que mandou foto? O Adriano, parabéns. É aniversário da Angelina. Muita saúde para a Argentina e também a Cris. Alô, alô, Danilo. Parabéns para a Denise. Saúde, Fá. É aniversário do Filipão. Ah, Helena, coisa mais linda. Parabéns, Heloísa. É aniversário do Isaac. Está com fome, Isaac? Ô, Jacó, parabéns. Joely, parabéns, Carolina. Saúde para o Luiz. Muita paz para a Maria. É aniversário da Mariana. Saúde para a Pathy. E também o Vitor. Dá um mergulho aí, Vitor. Maga, parabéns. Paulo, a todos que fazem aniversário nesse dia 1º de abril. Está acabando o programa. Você sabe uma coisa que eu percebi? Eu não sei se vai passando a idade, se isso é mais com a criançada, com os jovens. Eu me considero jovem também. Hoje ninguém fez aquela brincadeira do dia 1º de abril. Fizeram com vocês aqui? Não. Será que acabou? Não vi. Porque antes era um telefone fixo, né? Você atendia. Alô? Você viu? Nossa, eu não acredito verdade. Não, 1º de abril. É mentira. Aconteceu muito isso. Eu não sei você. Você pode me contar se alguém brincou. Não é hoje, Joramim? Não teve muita brincadeira comigo nesse sentido. Não, volto. Não, quem está doido, eu volto. Se Deus quiser. Amanhã é o 1º de abril. Valeu, Aloysio. Pessoal, vamos saindo. Temos que ir embora. Chegou o nosso horário de partir, de agradecer a sua audiência. Mas de te pedir um favor. Que amanhã, uma da tarde, você fique aqui com o Igor mais uma vez. Valeu, gente. Um abraço. Estou indo agora para a casa de uma senhora. 105 anos. Ela está me preparando um café lá. 105 anos. Estou chegando aí, hein? No Ipiranga. Beijão. Programa do Léo, com Igor Oliveira. Oferecimento Savenhago. Operação Preço Baixo. São muitas ofertas. Aproveite. Olho Vitaliv apenas R$ 4,58. A Sempre Sorrindo mudou a vida da dona Elza. E vai mudar a sua também. Agende a sua avaliação. Clínica Sempre Sorrindo.